Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí, olha aí. G. Ruivo tá hoje. G. Ruivo tá aí, ó. Tá diferente, vai entrar na sua mente. Prepara a menina, que a festa vai começar. Mão no joelho, dá uma sentadinha. Mão no cabelo, começa a sensualizar. Essa menina me alucina, encanto de sereia, faz me hipnotizar. Ela joga bunda, ela joga bunda. Ela joga bunda, ela joga bunda. Ela joga bunda, nesse ritmo excitante, me faz a delirar. Ela joga bunda, bunda pro ar. Bunda pro ar. Tá diferente, vai entrar na sua mente. Prepara a menina, que a festa vai começar. Mão no joelho, dá uma sentadinha. Mão no cabelo, começa a sensualizar. Essa menina me alucina, encanto de sereia, faz me hipnotizar. Ela joga bunda, ela joga bunda. Ela joga bunda, ela joga bunda. Encanto de sereia, faz me hipnotizar. Ela joga bunda, ela joga bunda. Ela joga bunda, ela joga bunda. Nesse ritmo excitante, me faz a delirar. Ela joga bunda, bunda pro ar. Ela joga bunda, bunda pro ar. Nesse ritmo excitante, me faz a delirar. Ela joga bunda, bunda pro ar. Bunda pro ar. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.